Eu tinha um irmão. O nome dele era Pietro. Ele foi executado pelo outro. O irmão perdido pode esmagar a irmã com um abraço apertado ou não? Você deve ter bloqueado o trauma. É... sinal de paz. Exato. Acertei! Estamos aqui. O Altão está em conflito. Os gêmeos precisam de uma figura paterna. Não esquenta, maninha. Eu tenho o velho cromossomo XY. Eu sim. Eu... eu entendi a referência. De o Pietro ao resgate, hã? Foi a ideia do Pietro. É só o Tony. Tchau! Livere o inferno, meus demônios! Ele é o meu pai. O quê? Ele é minha mãe pensada. Não, eu entendi. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri